Salve, salve a todos! Sejam vocês todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Meu Rádio. Sábado 16 de março de 2024, faltam 2 minutos para 6 horas, horário de Brasília. Quem fala é o DJ Lu, o mago do Samba Rock, diretamente de Barueri Brasil, trazendo mais um programa nas ondas do rádio, que diretamente pela Twitch, TV Barra DJ Lu, SR 70. E você que está aí, você que está curtindo a qualquer momento, porque a gente vai mandar isso para as ondas da internet, seja lá no YouTube, meu canal no YouTube, o Som da Nostalgia, ou em qualquer outro lugar aí, você pode baixar o set ali no YouTube e ouvir onde você quiser. Sejam todos muito bem-vindos, espero que curtam hoje aí. Legal, a gente vai dar aquela viagem pelas ondas do rádio, ter uma hora ali de busca brasileira, samba, grooves, bastante coisa legal, samba rock, vamos botar o pé no baile. Então vamos nessa pegada aí, até as oito, se você está por aí, quem entrar na resenha, chacha aberto, sejam todos muito bem-vindos e começamos com Black Soul de Ayrton Fogo do LP, com o Carregal Internacional 1975. 75. 75. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto